Cinco datapacks que vão mudar a sua vida no Minecraft. Agora esse é o datapack favorito do Vinícius 13. Se eu vier na bancada de trabalho e fazer esse craft, eu vou conseguir, galera, uma varinha de pesca especial. E com ela eu posso rotacionar, galera, todos os blocos de redstone. Esse datapack com certeza é bem útil. Com esse datapack, galera, diz adeus para o portal do Nether convencional. Porque com esse datapack você pode fazer portais do Nether de todas as formas geométricas. E eu até fiz um portal especial. Construir com concreto é bem bonito, porque é um bloco bem chamativo. Só que fabricar não é uma parada tão legal assim. E é claro que com esse datapack os seus problemas acabaram. É só chegar agora aqui perto de um caldeirão e jogar os meus concretos lá dentro. Voa lá, galera, já está tudo prontinho para construir. Quando você mata o shulker, ele só dropa uma shulker shell, que é a casca de shulker. E meio que não faz sentido, já que ele tem duas cascas, a parte de cima e a parte de baixo. Agora com esse datapack, as shulkers passarão a dropar duas cascas de shulker.